Com esse amor ninguém pode Só água na cabeça Pra apagar o fogo Minha deusa, dia de salão Lindo é seu jeito, todo mundo gosta De te ver, entra seu coração Porque essa noite só vai dar eu e você Minha deusa, dia de salão Lindo é seu jeito, todo mundo gosta De te ver, entra seu coração Pois essa noite só vai dar eu e você Com esse amor ninguém pode Só água na cabeça Pra apagar o fogo Joga pra cima Ô, maninha Eu também gosto do cabelo de chapinha, maninha Ô, maninha Eu também gosto do cabelo de chapinha Tá lindo, 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 tá Cabelo crente, cabelo liso, cabelo black, cabelo louro Cabelo crente, cabelo liso, cabelo black, cabelo louro Se joga, venha! Tira, tira, tira! Minha deusa, dia de salão, vida é teu jeito, todo mundo gosta De te ver, entra seu coração, porque essa noite já vai dar eu nem você Com esse amor ninguém pode, só água na cabeça Pra pagar o jogo, joga pra cima, venha! Ô, maninha! Eu também gosto do cabelo de chapinha, diga! Ô, maninha! Joga, joga! Joga, joga, vambora! Ô, maninha! Vem! Eu também gosto do cabelo de chapinha, diga! Dali, dali, tiu! Dali, dali, tiu! Dali, dali, tiu! Êêêê! Ha, ha! Êêê! Come on! Uuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhu *** Legenda Adriana Zanotto